O que você achou do jantar de ontem? Foi bom no Outback? Foi bom. Foi bom? Legal, né? Gostoso lá, lugar tranquilo, é ótimo. Ô Luiz, e o almoço hoje como foi? Você comeu o quê? Hoje eu comi um hambúrguer com refrigerante, muito bom também no Outback. É, esse lanche que o Luiz tá mostrando, que ele falou. E é esse que tá mostrando, que tá aparecendo aqui agora pra você, ó. Que o Danilo tá postando pra você. Luiz, sobremesa? Sobremesa, que sobremesa é aquela, Gil? É tipo um pavê, uma bolacha com doze de leite. Muito boa, tá? Você gostou? O de ontem foi melhor ou o de hoje foi melhor? O de hoje. Bem, gente, pra quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, o Alta Renda, há mais de sete anos e meio, na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é pra qualquer um, não. Nós somos aí um canal que vem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos. E estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube. Onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos, todos os dias. Além de lives exclusivos pra membros. E poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda. Participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas. Pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo Iniciante Pleno. Você também tem no grupo Amo Alta Renda. E pode falar comigo pelo WhatsApp. Promocional uma campanha para o Clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo. Participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens. E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país. Você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui. Vem pro nosso grupo. Tô aqui no aeroporto Ezeiza. Aqui em Buenos Aires, né? E só pra... Como que é o aeroporto da entrada do embarque. Aqui é o embarque. Só pra vocês verem essa escada rolante, né? Então, ela tá entre... O embarque entre esses guichês que vocês estão vendo, tá? O Lepaim. Tá vendo aqui o Lepaim. Aí você tá vendo aqui, ó. Que tem essa entrada. Se você vier pelo lado esquerdo, né? Do aeroporto. Esse lado de cá. Tá vendo aqui, ó. Check-in, né? Mandando aqui. Seria exatamente subindo aqui essas escadas rolantes, ó. Então, aqui você vai mostrar pra eles o passaporte, o visto, né? E você tem de cara aqui o Outback, tá? O Outback, na entrada, você tá vendo aqui que tem lá a opção do Dragon Pass. Então, você vai entrar por aqui, onde esse pessoal tá vindo, ó. Onde esse pessoal tá vindo, você vai ver aqui que tem essa placa do Outback, né? E do ladinho aqui, tá mostrando que tem o Dragon Pass. Tá vendo aqui, ó. Aí. Tá vendo? Dragon Pass. Quando você entrar no Dragon Pass, na sala VIP, aqui no restaurante do Outback, tem essas opções, bebidas, comidas, a recepção do Outback. Tá vendo aqui, ó. Então, toda essa opção e você tem como fazer a refeição antes do embarque. Então, esse restaurante do Outback, ele é antes do embarque, tá? E ele aceita o Dragon Pass. Leandro, quantos acessos você pode usufruir aqui no Outback? Bem, eles não aceitam cartões ilimitados. Exemplo, você tem o cartão Aeterno do Bradesco, que você pode levar o titular e mais 12 convidados. Ele não aceita nenhum convidado. É um acesso por cartão. Então, cada cartão tem um acesso. Você pode passar, por exemplo, 3 cartões Visa seu titular? Pode. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa que esteja com você não tenha cartão do Visa Infinity, né? Mas, tá acompanhando você. Então, você tem lá, por exemplo, um Visa Infinity do Aeterno e tem um Visa Infinity do Autos do Banco do Brasil. Você pode passar dois acessos. Um em cada cartão, tá? Exemplo. Tem um cartão da XP Visa Infinity. Um cartão do Unicred Visa Infinity. Um cartão do BRB Visa Infinity. Um cartão do Santander Visa Infinity. Todos eles têm acesso ao Dragon Pass? Tem. Então, você tem acesso de poder usar aqui no Outback. Por que é interessante o Outback aqui? Bem, aqui no aeroporto, você embarca aqui. Até você consegue passar por aqui. Normal. Quando chega ali na opção de mostrar de novo o documento antes e tal, eles vão olhar o horário do voo. E eles só deixam você embarcar 6 horas antes do embarque. Então, se você chegar, por exemplo, cedo, igual nós chegamos aqui na hora do almoço, é para poder fazer essa operação, eles não vão deixar você subir. Então, o que nós fizemos? Antes... Eu só consigo subir às 3 da tarde. Então, eu peguei, vim aqui no Outback. Para poder fazer o quê? No Outback eu vou conseguir almoçar. Então, eu fico aqui duas horinhas, almoço tranquilo, bem de boa. E depois eu subo para poder ficar na sala VIP lá em cima. Então, é uma opção para quem vem para o Ezeiza para poder usufruir antes. E aí, esse corredor aqui é onde tem o check-in que você pode fazer da Etiópia, das outras companhias aéreas que você vai encontrar. E o Outback, nesse restaurante, diferente do AEP, você pode comer o cardápio inteiro. Então, tudo que está nesse cardápio, você pode comprar. Você não precisa comprar um produto ou outro que tem no cardápio exclusivo igual do AEP. Aqui não, aqui todo o cardápio está disponível. Edinho está aqui, o Lúcio, olha lá. Eles ali, fazendo o trabalho deles. Edinho, Lúcio, olha lá. Dando um tchauzinho para vocês. Eu também já almocei. Bem, gente, a sala viva, então, é só para descansar mesmo. Porque voa 9 horas, então, a gente vai poder entrar e usufruir. Não tem necessidade de você... Agora, tão cheio que a gente está, porque comeu muita coisa e tal, né? Então, não tem necessidade de a gente comer mais aqui, porque está muito cheio. Mas, só para vocês verem aqui, aproveitando de mostrar o restaurante e mostrar o aeroporto, o quanto está vazio aqui o aeroporto, né? Nós demos uma volta por Buenos Aires em si e nós sentimos muito. Essa pressão do preço está muito caro, tá? Se você não se controlar na hora de você passar o acesso aqui no aeroporto, no Outback, temos que pagar do seu bolso a diferença. porque os preços são muito caros. Está muito caro. Está fora do comum, um café expresso custa R$ 20,00. Só para você ter ideia, um cafezinho magro, expresso, custa R$ 20,00. Então, quando isso daí é fora do comum, tá? Aqui ó, você vai subir a escada, você vai fazer o embarque, né? Para poder fazer a sua viagem, tá? E aqui tem alguns restaurantes fora, mas esse aqui tem que pagar, tá? Já o Outback não. Outback você não precisa pagar até no Dragon Pass, tá? Então, isso é importante. Você tem um cartão que te dá acesso a esses benefícios. Leandro, o que você achou da comida? Olha, gente, eu peguei ontem no jantar, eu cheguei também do jantar e eu cheguei do... na perdão, eu cheguei da viagem e eu acabei jantando aqui no Outback. Então, eu peguei uma carne, né? Com salada e acabei gostando. Tomei uma cervejinha, adorei também. E sobremesa eu não comprei, não, tá? Já o Outback pegou sobremesa e tal e ele gostou. O Edinho... Mas, ó, só para vocês terem ideia, olha os preços. Não tá cheio, porque a ideia é... Tento de estar lotado, que é hora de almoço, né? E não está. Que ideia, que legal, né? A gente comeu aqui, né? Eu, Edinho e o Lúcio. E agora a gente saiu de lá por causa de ter música, para não ter problema. Vamos lá. O que você achou desse... Vamos falar de ontem, né? O que você achou do jantar de ontem? Foi bom no Outback? Foi bom. Foi bom? Legal, né? Gostoso lá. Lugar tranquilo. É ótimo lá. Ô, Lúcio, e o almoço hoje como foi? Você comeu o quê? Hoje eu comi um almoço. Um lanche. Um hambúrguer com refrigerante. Muito bom também no Outback. É, esse... esse lanche que o Lúcio está mostrando... Que ele falou aí. Esse que está mostrando... Está aparecendo aqui agora para você, ó. Que o Danilo está postando para você. Lúcio, sobremesa? Sobremesa ou sobremesa daquela? É tipo um pavê. É uma bolacha com doce de leite. Muito boa a sobremesa. Você gostou? O de ontem foi melhor ou de hoje foi melhor? O de hoje. Foi melhor. E o lanche? O pavê e o lanche também é excepcional no Outback. Muito bom. Muito bom. Ô, Lúcio, você indica assim... Mas não está enganando aí. Não foi só isso que ele comeu, não. O que mais que ele comeu? Foi só isso. Foi batata... Foi cebola... Deixa eu ver. Lúcio, perguntaram para a gente aqui como você conseguiu entrar se o voo ontem... Deixaram ficar lá no Rio de Janeiro, por exemplo, 6 horas, 7 horas, 9 horas lá. Lá no Brasil era completamente o que a gente está aqui. Lá no Brasil eu cheguei no aeroporto de Fortaleza, era 10 horas, o meu voo era 3 horas. Você pôde ficar normal? Normal. Fiquei lá na sala VIP da Ambar. Da Ambar. Ô, Lúcio, então a sala que você usou esse período agora para Buenos Aires foi a Ambar, no Rio de Janeiro a Gol, a Plaza, o restaurante Saideira. Saideira também. Depois nós fomos para onde? Rio de Janeiro. Aqui no Outback. Aqui no Outback. E agora a gente vai ver o restante das salas, né? Isso mesmo. Quem está antes do embarque, né? Então nota que você dá da sala VIP Plaza, Ribeirão, lá no Rio de Janeiro? Ali... Boa. Tomou banho lá, Lúcio? Comei. Um banho. Gelada, água. É? Ou água boa. O Fortalecense... É Fortalecense que fala? É. Adoro uma água gelada. Bom demais. Ah, que maravilha. Primeiro o Edinho... O que o Edinho comeu? Você comeu o quê? Hoje? É. Hoje foi um macarrão com frutos do mar. Bom. Muito bom. Tettuccine? Sobremesa tomou? Sobremesa não comi. E tomei água. Só água? E batata, foi petisco e cebola. O Edinho perdeu seis quilos. Fazendo o quê? Que o pessoal está perguntando aqui. Refrigerante eu parei de tomar desde dezembro. Não toma mais? Nada. Não toma refrigerante. Cerveja? Cerveja também não. E comendo regrado. O que que é regrado? Ah, eu como o horário certo e não como muita besteira. Por exemplo, quem vem do Potback aqui, tem alguma coisa saudável que ele pode tomar? Comer? Ah, tem. Tem coisas frutas no mar, tem... Salada Caesar, né? Tem bastante coisa. A água que você toma água com gás ou sem gás? Sem gás. Legal, né gente? E você usou qual cartão para pagar agora por último o Dragon Pass? Agora foi o da Porto Seguro no Dragon Pass. Da Porto? Então, normal, né? Você recomenda vir aqui almoçar? Assim, é gostoso, mas o pessoal que vem, que é acostumado no Brasil em comer no Outback desse aeroporto aqui, que eu não comi nos outros, é bem diferente. É diferente, né? A carne não é igual a nossa lá. É bem picante também as coisas aqui, né? É muita pimenta que eles tacam aqui, né? É diferente. E aí, gente, opção para vocês tem aqui no Ezeiza, para vocês poderem ir aí do seu Dragon Pass, tá certo? Vamos embarcar agora. Nós vamos fazer o embarque, né? Só para vocês terem ideia. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Estamos indo então. Fiquem todos com Deus. Leandro Vieira nas ruas. Valeu, obrigado. Fui! 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 Tchau! Fui! 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 Fui!